E salve minha família, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal, a Letícia já tá ali Eu já vou abrir o vídeo aqui na frente dela, família, vocês gostaram muito, olha esse sol, olha esse tempo Vocês gostaram muito do primeiro vídeo, certo? De eu contando a história lá E eu vou pedir pra Letícia contar a história de como que a gente se conheceu agora, tá bom? E aí eu vou falar um pouco sobre também, ela vai contar e eu vou contar, tá bom? Antes de tudo, já deixa o like no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nem o vídeo, o sol tá na minha cara que tá difícil de gravar E foi melhor o seguinte, não esquece de seguir eu e a Letícia lá no Instagram, tá bom? Eu já tô rindo porque vocês já sabem, né? Então, vambora Amor, é o seguinte A gente não pediu o cabelo Letícia está aqui, a Vá O pessoal pediu Pra você contar Como que foi que a gente se conheceu De verdade, né? Por que de verdade? É porque da outra vez era uma trollagem soncinha Não, é de verdade, é pra contar como que a gente se conheceu É o seguinte, rapaziada Dessa vez a Letícia vai contar a história de como que a gente se conheceu O outro vídeo foi só uma brincadeira Esse vai ser um vídeo sério, como vocês pediram Pra ela contar a história de como que a gente se conheceu, tudo, tal Toda a história, entendeu? Se ela contar alguma coisa que é mentira, eu vou falar a verdade, tá bom? Então, já fica bem claro Se ela falar alguma coisa, eu desmenti Eu estou falando a verdade, fechou? Então vai Como que a gente se conheceu? Posso falar datas? Pode A gente se conheceu mesmo No dia 23 de dezembro de 2020 Em Ubatuba A gente estava tendo a festa linda da MC Capela Eu estava lá como modelo O Murilo foi como sua tia Parou Já está errado Já está errado Eu já vou ter que desmentir aqui Hoje está errado o que? Primeiro Onde você falou que foi? Ubatuba Errado Baira idade 17 Para as homens Não estou entendendo a graça Juro Eu falei que é para falar a verdade? É a verdade, meu Vai, continua A gente se conheceu em Ubatuba Tenho foto, tenho vídeo, tenho prova Não, aquele dia foi depois Quando a gente já ficava Se liga Nem fiquei com você esse dia, feio A gente já Vai, continua Vai, eu vou te interromper Vamos, o pessoal quer saber da história Estária de você falar para mim Vai Enfim, foi esse dia, gente 23 de dezembro de 2020 Em Ubatuba Na festa linda da MC Capela Eu estava lá com o modelo O Murilo foi como sorteado Para E aí Beleza, chegou lá A gente não conversou Não tivemos contato Tipo, eu não era o tipo de menina do Murilo O Murilo não era o meu tipo de macho A gente nem conversou Nem Mente que nem sempre Verdade A gente não conversou lá Aí na hora de vir embora Acabou que a gente veio no mesmo carro Tipo, na hora de voltar para São Paulo Aí a gente voltou junto no mesmo carro E aí a gente veio conversando No carro Aí pegamos um pouco de amizade Aí quando foi no trem em São Paulo Que cada um ia para a sua casa Aí ficou só nós dois Que a gente estava indo para o mesmo destino Aí a gente pegou mais amizade E a gente começou a conversar Sobre problemas da vida E tal E a gente viu que a gente tinha muito em comum E a gente trocou o telefone Mas até então era para ser amigo E para a gente dividir a vida Era só isso Porque eu não queria pegar ele Ele não queria me pegar E a gente só ia ser amigo E dividir problemas E aí Isso foi dia 23 Papo vai, papo vem Os dias foram rolando Aí o Murilo queria ir para a minha casa Queria me ver Não, não, não Conta a verdade Não está ficando bom Mãe, mas é a verdade Vai, eu vou parar de gravar aqui Você começa de novo Não, fala a verdade Para de mentir Mãe, que mentira Não foi assim Fala a verdade Lá, eu vou começar a gravar de novo Vai Vai Não Você quer que eu fale o que? Então Aí, gente Onde que eu parei? Vou continuar a contar É a verdade Se liga Eu vou contar Ai, gente Então eu vou contar O meu ponto de vista Porque para mim É verdade Agora se o Murilo está sonhando Que foi de outro jeito Eu não sei Sonhando não Vou falar a verdade Ó, fica quieto Tá bom, você vai falar Eu vou falar então Fechou, termino a história então Olha, gente Aí A gente foi conversando O Murilo ficava pedindo Para ir na minha casa Só que eu estava muito De ficar com ele Aí eu ficava enrolando Aí teve um dia que eu até ia Deixar ele na minha casa Porque meu irmão estava com dor de dente Aí ele não foi Quando foi dia 29 A gente ia viajar Para lugares distintos Porque isso era virada de ano, né E aí A viagem dele deu errado A minha viagem era à tarde No dia 29 mesmo A dele era de manhã E deu errado A minha era dia 29 à tarde E ele falou Nossa, eu estou aqui tão perto da sua casa Eu falei Ah, vem aqui Só que eu vou viajar de tarde Se você quiser ficar aqui Até a hora que eu for viajar Tudo bem Aí ele foi para a minha casa Nossa, não A gente já está inventando tudo isso Inventando não? Você sabe que é verdade? Vai, continua Só vou desminuir O pessoal vai ficar de boca Ah, mas se liga Aí ele chegou lá na minha casa No dia 29 Aí nesse dia a gente deu uns beijinhos Mas porque ele me obrigou Eu obriguei o pessoal A achar o que de mim? Ele me obrigou Tá louco? Isso nem aconteceu Parou, não Errado Errado nada Põe aqui o que eu quero falar Não A minha amiga estava comigo Na minha casa Que a gente ia viajar junto Vai, terminou logo Que eu quero contar Vai, eu quero contar Verdade E aí É A minha amiga ficou no quarto Para a gente ficar sozinhos na sala E aí ele ficava Ah, vem aqui Assim Não fui eu que dei o beijo nele Foi ele que me deu o beijo Foi assim sim Se ele não se lembra Infelizmente, né É E aí depois disso Aí beleza Aí depois eu fui viajar Ele foi viajar também Virou o ano Quando foi dia 1º de janeiro A gente continuou trocando mensagem A gente ficou Ai, que saudadezinha de você Ai, que saudadezinha Vamos voltar para São Paulo Para se ver E aí os dois voltaram de viagem E a gente voltou A gente já foi para minha casa No dia 1º de janeiro Ele foi para minha casa de novo E a gente começou a ficar Aí vamos ficando Ficando, ficando, ficando Em janeiro A gente só ficava Ou seja Tudo que aconteceu em janeiro Está tudo bem Caso alguém veja esse vídeo Porque em janeiro A gente só ficava Aí quando foi em fevereiro Dia 9 A gente começou a namorar de verdade Aí pronto Foi assim Deixa eu ver minha cara Não está de mentiroso não, né? Vocês vão acreditar na minha história agora Então é melhor o seguinte Vamos lá Você quer me gravar ali Ou eu mesmo me gravo assim? Você quer ajuda? Não, eu estou te perguntando Você quer me gravar? Eu gosto de tipo Falar olho a olho assim, ó Para as pessoas sentirem a verdade Aqui, ó Olho no olho Como se eu estivesse olhando O olho das pessoas Para as pessoas saberem a verdade Tá bom? Ó, você não sabe nem Segura a câmera aí Calma Aí, ó Quer que eu fale a verdade? Tá parecendo aquela série da Netflix Lá da mulher lá Que matou a verdade Fala, menino Você quer que eu fale a verdade? Bom, família É o seguinte Eu e a Letícia Se conhecemos no baile do Paraisópolis Como eu falei para vocês Estou cá olhando Diante desta câmera Tá bom? Baile da 17 Encontrei a Letícia já Com a lata na mão Foi numa situação crítica Entendeu? Ela estava Ela não estava sob controle Foi onde ela já pediu ajuda E aí, dali Eu comecei a ajudar Porque eu sou esse tipo de pessoa Entendeu? Eu não gosto de ver Tipo, se eu vejo alguém Passando alguma dificuldade Enfim, meu coração Já, de alguma forma Já pensei a ajudar Entendeu? E ali eu vi a Letícia Tipo, ela não estava nem Sob controle de lembrar o nome dela Eu perguntei o nome dela Eu perguntei o nome dela Murilo Eu estou falando a verdade? Não, olha o que você está falando Eu estou falando a verdade Eu estou falando a verdade E é o seguinte, família E ela não estava sob controle Entendeu? E aí Foi onde eu Perguntei Quer ajuda? E ela Quer Não estava sob muito controle Como eu falei para vocês Tá bom? E... O que aconteceu depois aqui? Ah, isso Precisa de mais um tempo Para mentir Lembre Estou falando aqui, ó Olhando para a câmera Olho a olho Olho no olho E daí, meu filho? Fique em paz Meus seguidores Meus fãs Acreditam em mim E aí eu chamei o Uber Levei a Letícia para casa Como eu falei Dei um banho nela Tudo bonitinho Ela não estava sobre Sobre Como que fala, amor? Aquela palavra certa Sobre alguma coisa Ninguém está sobre nada Sobre o controle Deitei ela na cama Entendeu? Ela dormiu No outro dia Ela acordou Ela não sabia nem quem era eu Começou a fazer perguntas difíceis E tudo mais E aí eu expliquei para ela Que ela não estava bem naquele dia Mas enfim Automaticamente, rapaziada A gente se conheceu do baile Eu conheci a Letícia Já nessa vida assim Ela adorava um baile Entendeu? Época de Timberlande Quem conhece Timberlande? Entendeu? Aqueles trens de Timberlande? Eu não conheço isso aí Você não conhece Timberlande? Não Para de mentir Eu te conheci Você usava Timberlande Mentira Calça jeans, cropped Ah, se liga Que feia Não usava Não usava Cropped, Timberlande O que é Timberlande? Aquelas pratas doze fio Aquelas pratas doze fio Isso aí eu tinha mesmo Tudo bem Essa parte nem tinha O Bora era da Barbie ainda Porque você Ah, não Nunca foi, não Assim, só um senhor Não era rapaziada E aí dali Enfim A Letícia era dessa vida Aí quando eu entrei Para a vida dela e tal Foi onde tipo As coisas começaram a mudar Entendeu? Como eu já expliquei No outro vídeo para vocês Eu não preciso explicar de novo Que a Letícia era de uma vida De uma adrenalina diferente, né? Uma vida um pouco conturbada, né? Murilo Já Enfim, rapaziada Ó É Como eu falei para vocês Tá bom? A Letícia Eu não sei porque Que ela explica essa história Entendeu? Mas eu estou falando a verdade Para vocês É Que feio Não quero ficar gravando Esse vídeo Você é mentira Eu não estou mentindo Não, não está não Por que você não fala a verdade Para o pessoal? Por que não fala você? Que feio Por que você não fala? Não, então Você não está falando Não está acredito Vou parar de gravar então Vou parar de gravar então Tá bom? Não está acredito Eu estou falando isso mesmo Não, mas não é Mas é Mas por que não acreditar Se eu estou falando a verdade? Porque é mentira, Murilo Você que está mentindo Se liga, é sério Vou parar de gravar então Então eu vou excluir todos os vídeos Tá bom Estou nem aí Estou nem aí Estou a mamãe Estou uma brincadeirinha de novo O pessoal gostou O pessoal gostou muito do meu vídeo Eu tinha que fazer a parte 2 do meu vídeo Entendeu? E se vocês quiserem a parte 3 Eu vou fazer a parte 3 Quem manda é vocês Quem manda é o pessoal Se eles quiserem a parte 3 Eu vou Conta Que história vocês querem saber agora Na nossa vida, gente? Como vocês querem saber? Olha a cara dela de mundo Gente, é o seguinte Se vocês gostaram desse vídeo Deixa muito like, tá bom? Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Como eu falei pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram Olha a próxima história Que vocês acham A Letícia perde a linha Ela não gosta de verdade Desses vídeos Que ela acha Que vocês acreditam Mas é tudo mentira É tudo mentira Tá bom, gente? E você tá falando? Nada Rapaziada Como eu falei pra vocês Como eu falei pra vocês É tudo brincadeira, tá bom? A Letícia não gosta Fala que eu falei Pode falar de falar baixo O que você tá falando? Pode falar que a história Que eu contei é verdade E é isso, rapaziada Fala que você se apaixonou primeiro Você que quis o beijinho Fala a verdade Fala a verdade